E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Tô de boa sim, mais ou menos. Por quê? Eu tô aqui pra aceitar um desafio que vocês deixaram em um vídeo anterior. Um vídeo que a gente descobriu a passagem secreta. Essa passagem secreta era uma casa de máquinas. E hoje eu resolvi passar uma noite nessa nossa passagem secreta. O negócio de hoje tá sinistro, que eu tô com medo. Cês sabem o jeito que é gordo. É foda, mano. E eu fui no mercado e comprei um kit sobrevivência pra tentar passar essa noite. O negócio lá é sinistro, cês vão ver aqui comigo. Eu vou mostrar pra vocês, mas antes eu tenho que preparar minhas coisas aqui. Vem aqui. Parar na cozinha. O que que aconteceu com você? Tá gostosinho, João, velho. Tá geladinho. Cê tá dormindo aí? Nossa senhora. Eu tenho que dormir lá embaixo, deve tá um calor de mil graus, rapaz. Cê vai encarar esse desafio junto comigo? Eu vou tentar, mas eu não garanto não. Eu montei um kit sobrevivência aqui. Se você quiser dar uma petiscada... E se eu... Posso entrar comendo? Cê viu aqui, eu comprei o kit sobrevivência, ó. Tem aqui o kit sobrevivência. Eu comprei várias coisas aqui pra passar essa noite. Porque eu não jantei, tá ligado? Então eu tô com muita fome. Não comi nada, na verdade. O que que cê achou do meu kit sobrevivência? Eu tô achando que a hora que cê sair daquele buraco, eu quero aquele fino ali, se cê não comer ele. Vou sair só amanhã aqui. Tá bom, vou estar aqui mesmo, amanhã eu como. Por que cê não entra junto com o meu lá? Ah, no buraco cheio de barato? Ó, tem um colchão ali, ó. Aquele colchão ali vai ser o colchão que... Pelo menos eu vou dormir nele, naquele colchão. Cê pega três do mês, tá naquele colchão ali, meu filho, é o estado do colchão. E você, cê vai encarar? Eu vou, amigo. Eu penso o sono, o sono que eu tô aqui, eu durmo em qualquer lugar, até dentro daquele buraco lá. Mas mano, não caco todo mundo assim também não, hein? Será? Não é, vai ter que ficar em pé então? Não sei. Jesus, amado o dentinho. Meu Deus, sai não. Vou fazer o seguinte, o Marco vai, eu fico. Eu fico também. Cê não quer encarar? Ó, meu kit sobrevivência. Como lá é a casa de máquina da piscina, comprei aqui um rolo de fita LED, né? Pra ter uma luz, um ziacute, né? Pra manter hidratado o corpo. Chocolateinho, pra casa da fome. Eu posso falar pra você, ó? Eu vou só por causa disso aqui. Ó, todinho, né? Porque todinho é bom em qualquer coisa, né? Chama alguma mina pra tomar um todinho. Pia, as minas vão gostar, hein? Ideia. Todinho é... Topper. Aqui, ó. Um balinho assim. Caso a boca tiver salgada. Por quê? Deixa eu ver aqui também. Nossa, moleque. Não, tá mais calmo aqui, mano. Não pode não. Tá vendo? A boca fica doce. E água. Porque tem que se hidratar. Rapaz, calor que tá, só isso aí não vai dar não. Compra dois galões de 20 litros lá. Agora, vou colocar tudo isso aqui no minha mochila, né? Porque é o meu kit de sobrevivência. Eu não sei se, rapaziada, aqui vai encarar. O colchãozinho que tá ali, que eu mostrei, não é grande. É pequeno. Então, eu não sei. Vamos nessa aventura aí. Vamos deixar o like no vídeo. Vamos tentar bater aqui, ó. 100 mil likes nesse vídeo. Vamos rebentar o like aqui, ó. Igual caiu essas garrafas. Voadora no like, rapaziada. E vamos começar uma noite na passagem secreta da casa nova. Rapaziada, vamos lá. Aqui, ó. Leitinho, você vai encarar entrar lá mesmo? Moleque, eu vou, tô com uma garrafa de água. Nossa senhora, Mike, esse colchão não dá não, irmão. É, o colchão que o Du me arrumou, mas eu acho que dá pra passar uma noite ali sim, mano. Esse colchão aí tá bom, filho. E outra, eu esqueci de falar aqui também. Eu comprei aqui essa almofada aqui, ó, pra dormir. Uma manta quentinha, tá ligado? E eu comprei um lençol ali também pra colocar naquele colchão. Então, ó, Dentinho, vai ficar... Vai ficar cinco estrelas esse colchão aqui, filho. Você vai ver. É aqui no fundo de casa que tá nessa passagem secreta. Ó, o negócio aqui é sinistro, tio. O negócio aqui é sinistrão, ó. Tem essa portinha aqui. Se liga. O negócio aqui é meio sinistro. Ó. O que que você achou? Rapaz, você acha que dá pra passar a noite ou não? Parece que tem rata, aranha, tem de tudo aqui, rapaz. Pelo amor de Deus, tem sim. Mano, tem uns baratinhas. Tem uns baratinhas, isso é. Não sei se dá pra ver aqui, mas tem uns baratinhas. Uma baratinha. Eu vou encontrar uma barata do tamanho da garrafa d'água aqui, rapaz. Você tá doido? Eu tô com a mochila aqui nas costas. Você vai encarar a descida ou não? Boa sorte pra vocês, te dou a sua coberta, mas eu vou ficar aqui observando, meu filho. Você não vai descer? Ah, você tá maluco? Eu não sou corajosa igual a vocês, não. A 4G pega ou não pega ali? Se eu ficar sem celular, vou ficar triste, hein, mano? Calor sem celular, não. Você vai entrar? Vou, vou entrar. Vamos, vamos entrar aí e dormir. Dorme a hora, certo? Será? Vamos ver. Eu vou entrar, mas a 4G tem que funcionar, daí eu fico até amanhecer, filho. Eu durmo aí, ó, sossegado. Quer de boa? Não, tô ficando meio preensivo, com medo, sei lá como que eu vou falar nesse momento. Fiquei com o Marco com o xixu ali agora. Rapaz. Eu que entro aí dentro, é embaçado. É, ele fala, é isso aí. Ele não mostra na frente da cama o que ele fala, mas eu vou falar pra você, embaçado, né, meio doido. Vamos descer esse colchão e eu vou descer ali embaixo. Ainda vai passar uma noite aqui de baixo hoje, né, vai. Aquela baratinha que tá ali de baixo, eu vou botar pra correr dali. Barata! Vaza, filha! Vaza! A gente resolveu aqui antes de comer. Eita, fica a coisa que eu caio aqui. Antes de começar, jogar um pouco de veneno, porque tem um monte de barata ali dentro, tá ligado? Aranha, aranha. E aranha também, tá ligado? O bagulho, ele tá meio sinistro, tá ligado? Eu não sei se vai dar coragem de entrar aqui não. A rapaziada aqui já tá meio com medo, o Marco tava resmungando aqui. Mas eu também tô achando sinistro, viagem. Eu, eu posso dar... O aranha ali, o dentinho, olha aí, um monte de baratona, mano. Que tem que jogar um tanto bom aqui, ó, pra assustar esses bichos. E eles vão subir, tá? Porque eles vão subir correndo. Olha lá o tamanho da barata. Quem que me colocam a cama pra deitar ali do lado das baratas, doido? Sabe o que eu acho? A mulher não me passar esse veneno aqui, pelo menos elas não vai. Não é pior que se elas pulam na cara, dá um nojo. Olha ali, galera, do que que eu tô falando. Uma ali andando. Lá embaixo também tem outra. Não sei. Aqui, ó, tem uns insetos, tá ligado? Esse lugar tá sinistro. Eu não sei se tá pronto, não. Eu acho que precisa dar um talento aqui pra entrar nesse negócio. Se você entrar aqui dentro, tudo eu morrer. Eu posso arregar já? Verdade mesmo. Tá com medo? Eu tô, mano. Tá louco? Eu não sou uma etapa de barato, não. Se passar, eu não consigo nem dormir, viado. Vai jogar a velhinha e vai sair correndo. Tá barata, né? Que é uma luz, Marco? Você vai ver. Tem uma barata na sua frente. Tá vendo? Nessa caixinha aí. Ela saiu dele. Ali, ó, Marco. Naquele buraquinho ali, ó. Onde? Nesse buraco que tá na sua frente. Vem na sua frente ali, ó. Tem um formigo aqui, velho. Esse aí, esse aí mesmo. Hã? Vê se pra trás desse eu vou fazer. Pra trás. Ela foi pra trás também. Ela foi pra cá, ó. Tá bom. Se vocês não vão conseguir entrar aí depois. Não, dá pra entrar assim. Esse comigo morreu. As baratas morreram tudo. Mano, elas tapam todo canto aí, né? Ali, ó. Vamos aqui. Boa! Boa! Vem, velho! Vai! Puta calor aqui, hein, mano. Tá calor. Sai um pouco, sai um pouco, Marco. Tinha lá, só umas 10 baratas ali, só, mano. Nada demais. Tomar o mais que eu tô com medo que eu tô com caganeira, mano. Meu Deus, tá dando até caganeira. Nossa, velho, também. Tem 10 mil baratas lá. A hora que vocês vestem vocês aí, meu Deus, foi o buraco sinistro, né, mano? Sinistro? Você tá doido, rapaz? Mostra a hora pra rapaziada aí que nós tá entrando aqui nesse buraco. Mostra aí. 12h38, quase 3 da manhã. Mostra o seu, rapaziada, ter surpresa. Ó, 12h38. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou encapar esse colchão que eu trouxe aqui com um lençol. Vai deixar já no jeito pra gente descer. E assim que a limpezinha que a gente fez aqui der certo, a gente vai lá pra baixo e começa a passar essa noite na passagem secreta dessa casa. O negócio ali tá sinistro, tem inseto, tá ligado? O clima aqui no fundo é bem diferente porque é um escuro, assim, é um negócio meio sinistro. E vamos esperar então um pouquinho, hein, pra gente começar a descer as coisas e começar essa noite de verdade. Já tá luz pra nós aí, porque é bom ter uma luz pra passar na noite, né? Olha o barato tá morrendo lá, o veneno. Agora nem tem luz lá em Maragona já é. Agora eu não sei se vai dar pra gente descer. De repente dá pra gente tampar aquilo lá com alguma coisa pra não subir as baratas pra cima, tá ligado? É a única salvação. Mas pra isso eu preciso falar com a rapaziada aqui pra gente decidir. Então vamos sentar ali um pouco porque, mano, tá muito quente. E esse é, dá até medo, velho, porque o negócio ali embaixo tá muito nojento, tá ligado? Tá sinistro, não tá desse mundo, não. O negócio ali tá mais sinistro do que a gente pensou. Tem um ninho de barata lá no piso. Irmão, falar pra você, esquece essa fita aí que você dormindo, essas baratas vão começar a subir e você pode não ter nojo, mas na hora que subir mesmo o bagulho ficar louco, você não vai conseguir nem dormir pensando nas baratas. Qualquer negocinho que você sentir, o Jack mexeu, você já vai correr. E você dorme com seu cachorro ainda? Você vai ver, bobinho. Fica de boa, bem nenenzinho, que é melhor. Mas você acha que vira desistir? Não é desistir, irmão, você não tá desistindo. Não dá, irmão, é muita coisa, é muita barata, tem que entrar lá dentro, trazer um esteticista, não sei lá o que fala esse trem aí, que melhora a cara dos outros e melhora lá dentro lá, rapaz. Vou falar pra você, tá foda, irmão. Corajoso entrou lá, mas o negócio tá feio, né? Mano, a galera viu aí no vídeo, você viu o tanto de barata que tem lá. Igual, se a gente entrar lá, todo mundo, elas vão agitar, mas vai sair tudo daquele buraco. Eu não recomendo, mano, mas se você quiser, não é vai. Eu acho que vocês têm que desistir, gente. Pensou aqueles troços passando na cara de vocês? Você tem de olho, cara? Tá doido, nossa, eu não durmo nunca mais na vida aqui. É, peraí, Bruno, cara. A Bruna tá dormindo. Nossa senhora, a Bruna dorme, hein? Ah, é três horas da manhã, você quer que ela esteja aqui ainda, só nós mesmo. Ela dorme oito horas da noite, né? É. Tem alguma coisa errada com a Bruna, já? Tá dormindo oito horas da noite, com a sua... Menino acorda dez horas da manhã e ele dorme cinco horas da tarde. Vem aqui pra você ver. Eu coloquei uma luz ali, tá ligado, que eu comprei pro meu kit de sobrevivência. Só que, mano, até com a luz não dá, vem cá. Ah, não. O que daí? Foi por causa dessa luz que nós já descobriu um ninho, tá ligado? Lá embaixo, o bicho pegou, mano. Ali o motor da piscina não tá num lugar ali, tá ligado? E elas dominam o lugar. Eu posso tentar descer só um pouquinho mais, eu não garanto. Tem que saber. Tem muito errada, velho. Cuidado com a tua cabeça aqui. Ai, minhas costas, aliança. Passou alguma coisa nas minhas costas. Ficou? Ah, não, Pia, eu não vou ficar aqui, não. Você tá doido? Eu sou bundão, pra colocar aí dentinho bundão, eu sou bundão mesmo. Você tá louco que eu não fico não por nada nesse mundo. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vocês viram que, tipo, não tá em condições de passar uma noite ali. Eu não vim aqui antes pra ver o jeito que tava o lugar. Eu tô vindo direto. Eu passei no mercado, comprei as coisas pra gente fazer esse vídeo. Comprei essa luz, comprei o kit de sobrevivência que vocês viram ali atrás. Só que tá difícil, tá ligado? Tá meio que impossível. Precisa detetizar esse negócio, sei lá, limpar, igual o Dentinho falou. Tem barata caindo dura no chão ali do veneno que, né, passou. O negócio tá bizarro, tá ligado? Cuidado, puxar uma barata de brinde aí, Dentinho. Rapaz, eu tô até comendo. Tchau, com Deus. Vai, com Deus. Agora, o negócio é guardar esse kit de sobrevivência aqui na geladeira, né? Não, me dá o quê. Que guardar o quê, rapaz? Me dá isso aí, parceiro. Você tá louco? Você não vai sair daqui, não? Senão a Ana vai arrumar uma briga. Qual que você quer? Eu tô falando. Eu quero tudo! Ô, Roshi! Ah, que tudo! Eu quero esse fine, me dá. Que fine, rapaz? Que fine! Que fine de buraco! Esse aqui é o fine, igualzinho. Vamos pegar, vamos ver aqui. Peraí, peraí. Vai, pega aí, vai. Vai, menino! Tô até animado. Vamos falar no buraco, né? Tá louco, rapaz? Vou comer, tomar um todinho. E bom, rapaziada. Então, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Vou comer aqui alguma coisa aqui com o pessoal aqui, antes de eu pegar e tomar um banho. E dormir, porque, mano, é sério, passei muito calor só de chegar na entrada. O marco entrou lá, o negócio tá muito tenso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma meta de like aqui. 100 mil likes nesse vídeo, sério. 100 mil likes. Eu vou voltar ali naquela sala de máquina que vocês viram. Se esse vídeo pegar a meta de like, eu já vou fazer o corre de deixar tudo limpinho ali. Vamos detetizar, vamos, sei lá, passar vapor ali dentro. Alguma coisa dá pra fazer. E aí, ter condição da gente passar essa noite, porque senão, não vai dar certo. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Lembrando, pra você que não tem esse boné do canal ainda, vai no meu site, que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando super rápido. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis.